Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube, trazendo com vocês aqui mais um vídeo, achei esse computador na sucata, tá bom? Olha assim pessoal, olha só, isso aqui é uma fonte chaveada ATX de 250 watts, tem um gravador CD, tem um HD de 500 giga, tá zerado o HD, bom, vamos testar aqui pra ver uma placa de vídeo, vamos lá, vamos testar aqui pra ver se tá funcionando. Vamos ver se tá funcionando direitinho, vamos lá, vamos ligar aqui. Ligou agora, tá vendo? Ó, ligou. Deixa eu pegar uma memória aqui, pra nós ver, não sei que memória, isso aqui é 4 giga de TR3. Ó, tem outra memória aqui, vamos ver se vai dar certo. Achei na sucata, pessoal, tava lá na sucata. Liga e desliga de volta. Não, não funciona. Não funciona. Deixa eu pegar uma vez, ela funciona. Não, não funciona. Não, não funciona. Tentar tirar ela daqui. Tentar tirar ela daqui. Tirei. Nem sei que ela vai fazer vídeo essa daqui, mas eu vou testar lá. Veja a coisa linda, hein. Tinta-linda. O que eu quero ver? Tinta-linda. Tip a待 uma vez. Tem uns nois. Tinta-linda. 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 Tinta-linda, gente. Tinta-linda. a placa tá funcionando, que beleza hein, deixa eu ver aqui na tela que placa que é essa daqui a placa tá funcionando direitinho aí ó, a placa funcionando pessoal, Intel Pentium G645 2.90 GHz, beleza, funcionando perfeitamente olha a placa que eu achei na sucata, a placa da da MSI TDR3, também olha o resultado que se encontra aqui ó, funcionando perfeitamente, espero que tenha gostado desse vídeo, se inscreva no canal, compartilha, tá, e até a próxima